Chicoque, Chicoque, Chicoque Tira o pé, tira o pé Mando fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma barquinha de ouro pro meu amor passear Ensinei de tudo a ela dirigir e navegar Desviar das ferras bravas, das marés fortes do mar Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estamos trazendo pra vocês a videoaula da música Barquinha de Ouro Música aí na versão do Guilherme Silva, né? É uma música legal aí pra tocar, né? Então, pra você que quer aprender É só assistir a videoaula e dá pra pegar bem legal, ok? Então vamos à videoaula de hoje Então esta música, ela é feita no tom original Ela é em Fá sustenido Mas a gente sempre faz a videoaula pra facilitar mais pras pessoas que tocam, né? Tem iniciante, né? Quem é mais profissional já sabe É só mudar também pro Fá sustenido que não tem problema Então eu faço ela em Sol Sol dá meio tom acima da original, né? Ela não é uma música cantada alta, num tom alto Então dá pra fazer bem tranquilo em Sol, né? Ela tem uma parte do meio ali que eu não fiz aqui, né? Que ela começa, na verdade, um pouquinho diferente, tá? Que é aquela parte... Mas eu vou passá-la aqui, né? Vou passar o que que eu tô usando aqui? O ritmo é do Guilherme Silva, né? O ritmo exclusivo dessa música, né? O tempo eu tô usando 91, tá? E aqui, um acordeão, né? Então aqui, né? Nesse lado A aqui, eu tenho... Então ele começa bem certo aqui, ó Aí ele começa... Enfim, repete mais uma vez, quer dizer, né? Enfim, mas é só repetir essa parte aí Aê Aqui ele começa a cantar, né? Aí, na verdade, aqui você pode ir fazendo esse movimento aqui das três notas O arpejo, que são essas três notas Durante a parte cantada Ou fazer só a base Até cantar essa parte Terminando essa parte Que ele entra só com a linha Aquela parte inicial Daí já volta pra esse, né? Porque aquilo é tudo rápido, ó Então vamos lá Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E repete Tchau, tchau Percebe que aqui Essa parte, né? Ele fica, ele faz aquela parte Aí chegou aqui, né? Aí continua cantando, né? Mas percebe que essa parte Ela é sempre uma repetição, né? Só isso sempre, né? Tu pega o acorde, vamos dizer, do Sol E pega o acorde do Ré Fica trabalhando dentro desses acordes Até entrar a parte seguinte ali, né? Então é isso, né? Só seguir essa parte que tá certo A mão esquerda que faz uma grande diferença Na troca das notas, né? Essa primeira parte É aqui sim Aí tem a troca que entra cantando, né? Agora Aquela outra parte aí que entra Ele vai botar no Sol Vai mudar pro Ré Sol Ré Sol Ré Sol Ré Tá tudo certo Ok? Então essa é a videoaula de hoje É a videoaula de hoje Obrigado.